6 horas e 55 minutos, o MG Record já está no ar e a gente te mostra nesta edição, vamos falar do nível do Rio Doce em Governador Valadares. Hoje à tarde a medição ultrapassava os 2 metros, exatamente 2 metros e 6 centímetros na régua do Saai às 6 horas da tarde. Mas já tem uma nova medição, a gente vai falar para você. No município de Pescador, no Vale do Rio Doce, a Prefeitura decretou situação de emergência. Já são quase 100 cidades mineiras nesta situação. Nas notícias policiais, um caso estarrecedor em uma cidade do Vale do Aço. Uma menina de 11 anos está grávida, diz o Conselho Tutelar. Polícia Civil investiga o caso. O verão 2022 começou a 7 minutos, às 6 horas e 48 minutos. E a estação mais quente do ano é marcada por temporais. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste.